O programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, ABC, que incentiva os produtores a usarem técnicas para diminuir a emissão de gases do efeito estufa e o desmatamento, fez mais de 2.500 financiamentos entre julho de 2011 e maio desse ano. No total foram investidos R$ 850 milhões. O valor era a meta do Banco do Brasil para a safra 2011-2012 e foi alcançado um mês antes do prazo.